I'm pros, I'm pros é como se fosse saúde, saúde, pros, estamos aqui com os Fritz da primeira festa do Shopping de Três Lagoas, o André e o Rosmar, Rosmar, o Rosmar, venha mais pra cá Rosmar, porque é o seguinte, é desse jeito então que a gente quer fazer esse convite especial, Andrézão, o seguinte, tá preparado? Mas muito preparado, muito preparado, amanhã, amanhã, é esse clima amanhã, é esse clima amanhã, é assim, né? Essa pegada, você tá indo bem, você tá indo bem, não, já fui em algumas outobas já, então é essa pegada amanhã, tá no clima, Então amanhã, quero convidar todo mundo aí, muito barril, The Shopping, né? Você é bom nisso, meu irmão, quando eu crescer, quero ser igual a você Vai crescer mais, tá maluco, rapaz, que isso? Quero convidar amanhã todo mundo aí, toda a população de Três Lagoas, amanhã pra primeiro Coverfest, primeiro festival do Shopping de Três Lagoas, festa sensacional, Ruti, festa pra família, levar a mãe, o pai, a sogra, o sogro, o tio, a tia, o sobrinho, o filho, A gente trouxe uma atração especial, pra festa de amanhã, além das bandinhas, da bandinha alemã, que tá no fundo, tocando pra vocês, Dupla sertanejas, a gente trouxe uma pessoa especial da Alemanha, é mesmo? Pessoal da Alemanha, cara. Um alemão legítimo? Legítimo, legítimo, tomador de chope, dá um bom dia, presidente. Bom dia, professor. Ele falou que Três Lagoas é uma cidade de mulher bonita. Ah, você entendeu o que ele falou, então? Isso, e de uns caras, tudo gente boa. Você entendeu o que ele falou? Tudo? Falou alemão, nês, baianês, entendeu? Entendi, tudo tá bom. E tá convidando o pessoal amanhã. É um poliglota. É, isso aí é palavrão? É, não, né? Convidando toda a população amanhã pra festa. Brincadeiras à parte, quero apresentar a vocês o Rosmar, que ele é o pioneiro dessa festa no estado. Que legal. Ele já fez 16 edições dessa festa em Campo Grande, e essa é a primeira edição que a gente tá fazendo fora de Campo Grande. É um louco, né? Que legal. Começou sozinha essa festa lá, hoje é sucesso no Campo Grande. A gente tá trazendo pra Três Lagoas agora, esperando todo mundo pra essa festa. Ô, Rosmar, logicamente, você tem descendência alemã? Sim, o sobrenome é Brokman Patschlaff. Nossa senhora, Brokman Patschlaff. Patschlaff. É alemão, somos descendentes de alemães, sim, mas eu sou sul-mato-grossês, a terra que me abraçou aqui em 1993. Então eu tô aqui desde há 28 anos, quase 30 anos já. Que demais, que demais. Então ele tem meus filhos, minha família, enfim, trouxe meus pais, meus irmãos, todo mundo mora aqui desde essa época. Olha só, de verdade, eu quero fazer esse convite porque eu sou suspeito por falar, sou apaixonado pela cultura alemã também. Morei, como a gente tava comentando, morei já em Joinville. Tenho muitos amigos em Blumenau, onde que é uma das maiores... Sempre do mundo fora da Alemanha, né? Não, fora da Alemanha, eu acho que é uma das maiores festas de Oktoberfest do Brasil, sem dúvida nenhuma. Então eu já fui em algumas edições. O clima é maravilhoso, é uma festa pra família, é uma festa... Porque muita gente fala, ah, mas é uma festa de bebida. Não, 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 é uma festa da cultura alemã. É diferente, não é exclusivamente do chope, né? Exatamente. Então tem comidas típicas, danças, música, né? Exatamente. Tem as brincadeiras, né, que o povo alemão faz, uma delas é o concurso do chope em metro. Então é uma tulipa de um metro de chope, vai 700 ml, os concorrentes ficam perfilados e tomam o chope virando. 700 ml, quem tomar primeiro ganha o concurso e leva mais uma premiaçãozinha. Só falando aqui que o Rude falou pra gente em off aqui, que ele é campeão do chope em metro. Falei não. Então você aí de Três Lagos aí, tá? O Rude desafiou qualquer um de Três Lagos pra derrubar ele a mãe. Ele falou que é campeão. Bom, eu vou lá pra conhecer, eu vou conferir, logicamente, a competição, né? Agora participar aí é outra coisa. E assim, ó, vai ter o chope em dobro, das 17h às 19h, chope em dobro, tá? O chope vai ser o chope da Itaipava. Uma grande parceria que a gente tem aqui com um amigo de longa data, que é o Joaquim, do Nova Estrela. Então a rede Nova Estrela tá vendendo os ingressos pra todo mundo antecipado. Ou compra na hora lá também. Comida típica, o Heisman, o Kessler, o Bratswurst, que é... E vai ter comida também regional, vai ter a leitua no tacho, espetinho, pastel, enfim, uma festa pra família mesmo. Tá tudo organizando, aguardando vocês. Eu tô sorteando um par de ingressos, então, pra você ir com a família, né? E o casal, enfim. Pra você que tá na nossa live, não esquece, hein? É só curtir, comentar e compartilhar no final do programa. Quem sabe você pode levar um par de ingressos pra curtir, então, a primeira festa do chope, edição 3 Lagoas, que tá demais. Tá muito bacana e você não pode perder. Agora eu vou me despedindo aqui dos nossos frites, né? Que é assim como chamam os trajados. Tá enxergo. Você também, saúde. Fica com Deus. Valeu, amanhã a gente tá por lá, viu? Pra vocês lá. Valeu. Tá por lá, obrigado. Tá aí, gente, ó.